E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Knife e bem-vindos a mais um vídeo de Blockstrike, rumo ao centésimo. Dessa vez galera, estou trazendo pra vocês... É, mais um vídeo, eu já falei né? Corta! E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Knife e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a galera trazendo mais um vídeo de Blockstrike, rumo ao centésimo. Episódio 49, se não estou enganado. É, só avisando uma coisa rápido. Eu não tô mais gravando os vídeos de Lego porque... Não tá dando muito feedback. Esse aqui também não, mas... Eu vou dar uma parada nos vídeos de Lego e depois um dia eu vou voltar com eles. Não se preocupe. Mas agora, chega de papo e vamos jogar um pouco do Blockstrike. Eu vou jogar o Modo Bomba 2. Conectou? Entra. Como tem 7? Como tinha 7 no time vermelho? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tem 12... Se tem 12... Aqui no meu time tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 no meu time. No deles tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 12 pessoas. Cadê a décima ou segunda pessoa? Não entendi. Ah, tá bom. Vamos lá. Galera, se vocês quiserem que eu jogue algum outro modo de jogo do Blockstrike, é só me falar, viu? É só comentar e eu vou saber. Opa. Oh, shit. Beleza. Ah, na hora que eu ia pegar a cara, ela sumiu. Tá certo. Omp. Sniper. Bora ir lá pro bombe. Só um pouco. Beleza. Ninguém. Tem dois terroristas perdidos no mapa. Eles não estão... Pelo menos uma, né? Ah, eu tinha... Ah, tá bom. É, galera. Ok, vamos lá. Não, ninguém quer uso. Eu já tenho uso. Nossa senhora, o que que eu fiz? Ah, o cara tava ali escondido. Bem, já foi ali. Vamos ver. Tem três do nosso time e um do time deles. Provavelmente de sniper. Vamos aqui expectar o... O Davi. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui. O Davi não. Tá, é um D. E o player é um R. Tá, eu não consigo me ver. Então, tá. Então, tá. Ah, merda. Davi, ali. O L. O M. O R. Os caras... Os caras querendo conversar com ele. Ai, morreu. O último. Então, só sobrou o Kevin. Ah, mano. Oh, meu Deus. Os caras vão ser... Ah, não. Bom, mano. Use e Deagle. Vamos. Pra que lado, pra que lado, pra que lado. Vou pra cá. Isso não deu muito certo. Mano, eu preciso de ajuda. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Ah, mano. Ah, mano. O time todo morreu. Eu sozinho. Ih, saco. Vou comprar só uma D. E dane-se. Tive que... Sozinho. Proteger... Duas pessoas. Tá, ó. Não tem ninguém. Onde que os caras tá? Na B. Morri. Ó, mano. Cadê meu time? Na boa. Cadê o time todo? Gente do céu. Só de raiva eu vou comprar uma AK e minha Deagle. Minha AK que eu nunca mais usei. Os caras tão dois pontos abaixo. A gente tem que ganhar. Eles tão com seis. A gente tá com quatro. Tá bom, né? Apá! Como assim? Ah, legal. Só sobrou a FK. Eu consegui dar dois tiros. A minha AK tava apontada na cabeça dele. Ele não morreu. Dei dois tiros. Não morreu. Tá. Tudo bem. Aí, né? Ele consegue... Como que a MP5 consegue dar cento e tralala de dano? Mano, um tiro que o cara me deu. Como assim, gente? O que que tá acontecendo, Block Strike? Não sou eu que tô ruim. Ontem eu tava jogando de boa. Nada disso aconteceu. Hoje tá assim. O que que tá acontecendo? Calma aí, galera. Eu já volto. Tá bom. Eu tô expectando aqui... É... O Gumball. Só sobrou o Gumball. Gumball Game. Boa, menino! Isso que é jogar! Bom. Vamos pra lá agora. Continuando. Não, não, não. Deixa eu me meter. Nossa Senhora, o que foi isso? Não vai roubar meu kill, né? Não vai roubar meu kill, né? Não vai roubar meu kill, né? Eu não vou falar nada. Quando acabar esse, eu volto. E meu time vai perder. Entra isso? Não. Vai ganhar. Ganha. Ganha. Você tá de AK. Ele tá de Glock. Por favor. É um contra... Deixa eu ver. Um, dois, três. Um contra três. Ok. 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 Vou ver os caras todos pulando ali. Lá por cima. Boa, cara. Finalmente, eu consegui. Os poucos vão indo. Só protegeu o bombe. Trmersas. Tchau. Ok. Tchau. 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 Peguei. Deagol. Vou roubar a deagol do cara. Esse vai ser o meu último round, galera. Que até agora não deu muito bem. E meu celular começa a travar depois de muito tempo. Não sei porquê. Mas é. Oh, oh. Oh, oh. Ah, os caras estão todos snipers ali. Ah, legal. O cara me pegou nas costas. Último round, gente. A gente tem que ganhar. A gente tem que ganhar, gente. Vou comprar isso e isso. A gente tem que ganhar. É o último. Nossa, eu senti essa. Ó, já foi dois, já. Ai, 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 ai. Aí, foi. A gente ganha agora. Aê. Ganhamos. Uou. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos. Dá like. Se inscreve. E ative o sininho. Para quando sair vídeo novo. Você sempre ser o primeiro a assistir. Então, foi isso, galera. Obrigado pela sua atenção. E... Falou. Tchau. Lá.